Olá pessoal do Cido Projeto, estamos de novo aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai fazer mais aí um vídeo para vocês, espero que vocês gostem, né? É uma gambiarrinha que a gente às vezes tem alguma ideia e bola para vocês, né? Não é que é uma ideia nova, é uma ideia que a gente tem muito na internet, mas é uma ideia que a gente fez no passado, né? E eu vou mostrar para vocês o esqueminha aqui para vocês, desse projeto que eu estou falando para vocês. É um projetinho muito simples, né? Você pega um CPU velho, um CPU que você tem jogado no quintal, você tira o drive dele, que coloca o CD e roda o CD de música, você pega o drive dele, pega a fonte dele, de repente está jogado lá, mas está bom, está funcionando, né? Aí você pega essas peças, duas peças e você faz, você bola um toca-CD dele, entendeu? Um toca-CD, um toca-disquinho, sabe? Aqueles CDzinhos, aqueles... Ele não roda vídeo, é só mesmo aquele CDzinho mesmo, entendeu? É muito, muito legal, é um toca-CD na verdade. Tem muitos vídeos na internet, mas eu resolvi fazer o meu. Eu fiz no passado, para mim usar, quando eu tinha meu sino, a gente colocava lá e deixava lá, a gente gostava de fazer esse tipo de coisa. E vi, na época de hoje, que tem muitos vídeos legais na internet, e resolvi mostrar para vocês o meu projeto. Espero que vocês gostem. Vamos aqui, eu vou mostrar para vocês o esqueminha dele. Está aqui o esqueminha dele, né? O esqueminha dele é isso aqui, pessoal, olha. Vou mostrar para vocês aqui, ele é composto de dois alto-falantes, né? Aqui a fonte dele, a fonte dele, aqui o drivezinho, né? O drivezinho do CPU, né? Aqui a fonte, né? Aqui eu montei um amplificadorzinho para amplificar o drive. Pode ver que aqui tem um fonezinho de ouvido, né? Um fonezinho. Aí eu soldei os fios lá dentro e joguei no amplificadorzinho. Esse amplificadorzinho, vocês podem reparar que já tem no meu canal, né? E uma chavinha tic-tac, uma fonte de ATX, um drivezinho, e você monta aí um toca-cd, ok? Vamos ali, pessoal, vou mostrar a lista para vocês aqui. A lista ali é o seguinte. Está aqui a lista, vocês vão precisar de um resistor de 1K, um capacitor de 4,7 por 25 volts, né? É um 2-falante, 2 alto-falante de 3 watts, ao gosto de vocês, aí vocês verem, né? 2, 2 falantes, já falei o falante, né? Já falei o falante, sim, já falei. Uma chavinha tic-tac, um drive, né? Um drive, que eu já falei aí, está aqui, um drive. Uma fontinha ATX e uma fontinha de celular. Vocês vão precisar também de uma fontinha de celular. Fontinha de celular para alimentar o amplificador. O amplificador, a alimentação dela é individual, entendeu? Eu desmontei ela, tirei essa fonte do... Tirei a plaquinha daqui de frente e montei na caixinha. Eu vou apresentar para vocês a caixinha agora, né? A caixinha do som. Mas eu quero que vocês... Aqui vai ficar... Como é que vai ficar o som? Ele vai ficar mais ou menos assim. Eu não sou muito bom desenhista, mas... Dá para... É um rascunhozinho que dá para vocês... Então, o som está desse jeito, né? Vou mostrar para vocês aí. Vou mostrar para vocês. Para vocês verem o que vocês acham. Vou mostrar o funcionamento dele, tudo bonitinho, né? Está aqui o... O esqueminha elétrico dele, né? Espero que vocês gravem direitinho aí. Vão pausando o vídeo e vocês conseguem montar, né? Eu vou explicar mais com o som funcionando aqui, entendeu? Está ok? Eu vou dar um pause aqui e vou voltar com vocês, mostrando o som para vocês. Alô, pessoal. Voltamos de novo. Como eu prometi para vocês, estamos aqui, ó. Aqui está o som, está vendo? Aqui está o som, né? Eu vou pedir para o meu sobrinho. Eu vou falar para o meu sobrinho Alex. Eu agradeço ele ter feito essa caixa para nós. Ele mexe com madeira, essas coisas, sabe? E ele montou essa caixa para mim. Agradeço, Alex. Obrigado, Alex. Valeu? Olha aí, pessoal. Aqui é a caixa do som, né? Dois alto-falantes. Aqui a fonte ATX, né? Fonte ATX. E aqui o drive do CPU. Do computador velho jogado no quintal. Você monta um aparelho de som. Ok? Eu vou ligar ele para vocês verem. Bom, deixa eu explicar para vocês. Aqui, ó. Aqui é o fonezinho de ouvido. Aqui no fonezinho de ouvido, eu soldei dois fiozinhos. Eu desmontei ele, eu abri, soldei dois fiozinhos e liguei lá dentro no amplificador, né? Que é aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o fone de ouvido. Eu soldei dois fio lá dentro e liguei no amplificador aqui dentro. Ok? Vocês vão ter que fazer isso aqui. Pausa direitinho que vocês vão... É só seguir o esquema elétrico. Dá tudo certo. Ok? Eu vou ligar ele e vocês vão ver ele funcionando. Ok? Vamos lá. É o sido gambiarra. Então, a gente faz umas gambiarrinhas aí e vai mostrando para vocês aí na medida do possível. A gente tem algumas ideias. A gente pega algumas ideias também da internet, de alguns colegas que postam vídeo, né? E a gente dá uma melhorada ou, né? Tenta melhorar da maior forma possível para colocar para vocês, ok? Vou dar aqui o play aqui, né? Dá o play no som. Vamos lá? Aí, pessoal, ó. Cai o som. Né? Volume. Eu não coloquei nenhum botão de volume porque não tem necessidade. Porque o volume tem o volume, né? Aqui tem o volume dele, ó. Então, não há necessidade, né? E aí, ó. Tá vendo? Vai, pessoal. Tem? É isso aí, pessoal. Não tem muita dificuldade em fazer um somzinho desse daí. É um somzinho muito simples de fazer. Com peças jogadas no quintal. As pessoas jogam, pegam esse setor que a gente dá problema, jogam no quintal. A gente vai lá, pega os componentes, pega algumas peças dele e montam o som. Olha aí. Dá para se ouvir o som tranquilamente. Né? Olha aí, ó. É isso aí, pessoal. É isso aí, ok? É isso aí. Tá aqui o som apresentado para vocês, né? Gostei. Eu vou deixar... Vou guardar isso aqui. Vou colocar na minha galeria. Na galeria do Cidprojeto. Vou deixar como também tem os outros que eu estou deixando também. Estou deixando alguns projetos na minha galeria e vou deixar porque eu gostei bastante desse aparelho. Ok, pessoal? Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.